Música Salve meus amigos inscritos, bora para mais um vídeo, sejam todos muito bem vindos E o segundo vídeo desse carinha aqui, que é um Joy-Con alternativo Para quem assim como eu não curte a ergonomia desses carinhas aqui, que são os Joy-Cons originais O curso do analógico aqui, a maciez aqui na hora de girar também eu não curto É um pouco diferente do que se encontra no controle de Playstation, por exemplo, de Xbox E do próprio Pro Controller da Nintendo, saiba que tem alternativas no mercado Eu fui em busca de uma, arrisquei nesse produto aqui, me lasquei já de antemão Assim, mas não colocando medo né, porque as vezes você chega aí no vídeo Ah, beleza, o cara já está falando que se lascou, como é que eu vou comprar o negócio É que tipo assim, quem não acompanhou lá o vídeo de Unbox Não sabe que eu fui taxado em 382 reais né, num produto que eu paguei 266 já com frete Só que aí não foi culpa da loja Eu acho que foi uma fatalidade, apesar que quem importa corre esse risco né, de fato Eu sempre digo, quem importa corre o risco de ser taxado, de ser multado, de ter uma avaria né, no produto Ou do produto ser extraviado né, nesses dois últimos casos, avaria e extravio Você tem o reembolso, quase sempre o Aliexpress devolve o dinheiro sim Principalmente quando você comprova né, de fato que você não recebeu, que o produto chegou avariado Já a taxa e a multa fica um pouco mais difícil Só que eu, por exemplo, tomei uma taxa de, né, fui taxado em 382 reais Mas só que, no final, o desfecho da história foi favorável a mim Por isso até vou compartilhar com vocês antes de começar a análise desse produto aqui Que, é, eu reclamei com a loja Quando, né, vi lá no site dos Correios, consultei a Diz né, que é o documento que informa lá Quanto que foi taxado, valor declarado e tudo mais Eu reclamei com eles, que tinha sido um valor super alto e tal Aí eles me enviaram a comercial em voz, falaram que a culpa não era deles Aí beleza, morreu o assunto, eu já tinha dado como perdido esse valor de 382 reais Só que quando o produto chegou, que eu verifiquei a etiqueta Tava o valor declarado de 50, 50 dólares e 56 ou 96, uma coisa assim E aí eu voltei a reclamar com eles, porque eu aleguei, né Falei, ó, pô, eu pedi pra vocês declararem o valor abaixo de 50 dólares E aí, pra minha surpresa, é, eles foram, todos os mensais que eu enviei Eles responderam, foram atenciosos, educados E aí, quando eu reclamei, né, dessa última reclamação que eu fiz A respeito do valor que tava na etiqueta Eles pediram, é, comprovação da taxa, do pagamento da taxa E pediram uma conta do Paypal Aí eu enviei, foi num dia à noite Quando foi no outro dia de manhã, pra minha grata surpresa Eu olho no meu smartphone e tenho uma notificação do Paypal Informando que eu havia recebido uma transferência da loja INI Né, INI, AINI, não sei o que é o nome da loja que eu comprei, né E aí, beleza, a gente tinha dado como perdida Eles me devolveram, nossa, bacana pra caramba E eles ainda me deram um feedback relacionado à compra de brasileiro lá Né, eles falaram que, a partir do meu caso Eles passariam a declarar valor abaixo de 50 dólares Então, o que acontece? Quem tiver interesse, após ver o vídeo por completo A análise, os pontos positivos desse controle aqui Eu vou estar deixando o link, né, pra vocês estarem comprando lá O que acontece? Além dessa versão preta Tem uma versão que é do Dragon Ball, né Uma versão temática do Dragon Ball, tem uma versão branca e tem uma versão que é transparente aqui Onde dá pra ver os circuitos, a placa interna aqui dos Joy-Cons, né Desse controle, não sei nem se é Joy-Con o nome E o que acontece? Fora esse controle aqui, quem acompanha meu canal Quem acompanha lá, né, tá participando do grupo do canal no WhatsApp Inclusive, eu vou estar deixando o link aí Pra quem tiver interesse em participar do grupo do canal lá no WhatsApp Só entra lá pra gente trocar uma ideia Compartilhar informações e tudo mais Só peço respeito, né Que não haja desentendimento E que se atenha a assuntos pertinentes ao canal Ou seja, tecnologia, jogos, essas coisas Agora, futebol, religião, política São assuntos que é bom deixar de lado Porque sempre causa desentendimento E é ruim, é ruim pra todo mundo Às vezes vai gerar discussões O uso de palavras de baixo calão Essas coisas aí, infelizmente Eu terei que estar excluindo essas pessoas, né Porque não é o intuito lá do grupo Então, quem acompanha o meu canal Acompanha lá no grupo, lá no WhatsApp Sabe que eu comprei um controle também Daquele Roll Split Pad Pro na Amazon Comprei no dia 3, até agora não chegou Porque teve um problema lá com a entrega Eu até reclamei E só que, tipo assim Comparado a esses, por exemplo Vou até adiantar Vou estar fazendo um comparativo Quando chegar esse da Rory Mas esse aqui, por exemplo Tem bateria, tem vibração Tem sensor de movimento Achei o design dele mais bonito Apesar de ser grande também Comparado aos Joy-Cons originais Ele é um pouquinho menor Ele tem um design bacana Eu gostei, assim, olhando assim Até porque eu não estou com Um Rory Split Pad Pro em mãos Mas comparando assim Pelo que eu vi nos vídeos Esse aqui eu achei mais bonito Tem esse LED Que é elegante Muita gente vai gostar Tem gente que não vai curtir Mas é só desligar Igual está aqui, desligado Por exemplo Então eu vou fazer um comparativo Desse da Rory Só que esse da Rory Por exemplo Ele é mais caro Até porque eu acho que é Porque é licenciada E tem que passar Se eu não me engano Quando é licenciada Tem que passar a Royalties Para a empresa Detentora da marca Da tecnologia No caso a Nintendo E aí eu acho que a Nintendo Também não deixou eles Utilizarem Colocarem nesse controle Todas as features Que tem nos Joy-Cons Tipo a vibração Sensor de movimento Essas coisas Então o da Rory Não funciona Fora do Nintendo Switch Esse aqui funciona Funciona o sensor de movimento Tudo mais Então eu vou fazer Os testes aqui Para vocês conferirem Eu já pude testar Funcionou legal Bacana pra caramba Ele tem controle de vibração Controle de iluminação Aqui do LED Que é bem legal Então vocês vão ver É realmente Muito bom Esse produto aqui E eu Por enquanto Até agora Mais pontos positivos Do que negativos Estou curtindo pra caramba Minha filha curtiu Ela tem 12 anos Tem a mão pequena Ainda assim Ela gostou Ficou bem ergonômico E mesmo assim Se A pessoa tem mão pequena No caso é pra uma criança Ela não alcança Esse botão aqui Por exemplo Deixa eu até mostrar aqui Pra vocês Ela não alcança Esse botão aqui De mais Ou esse aqui Também Nessa outra extremidade Aqui que é Obviamente É o botão de menos Dá pra remapear No caso Replicar Esse botão aqui Aqui atrás Nesse botão aqui Por exemplo Entendeu Então qualquer botão Dá pra você replicar Fazer o remapeamento Colocar O botão aqui Então fica super interessante Por exemplo Um pokémon Que minha filha está jogando Ela quer acionar a bicicleta Era aqui no Mais aqui Ou no menos Aí ela clica aqui Nesse aqui Nesse botão aqui E pronto É bacana Essa função Tem a função de turbo Também Qualquer botão aqui Dá pra você Colocar a função de turbo Deixa eu ligar aqui Pra vocês verem Ó Aqui tá o LED vermelho É Deixa eu ver Se eu mudo ele aqui Mas primeiro Deixa eu colocar aqui No Splatoon Já pra testar A função de sensor de movimento Pra vocês verem Que funciona bacana Né Funciona fora do switch Desacoplado No caso Acoplado também É Vai do gosto da pessoa Só que Diferente Do Que Esse controle Pessoal É Eu já prestei atenção Numa coisa Tem três marcas Que vendem O mesmo controle Pelo que eu vi Eu não tenho certeza ainda Mas no caso da Bimboc Que é uma outra marca Fora essa Que é desse controle Que eu comprei Tem a NX NX Não é NYXI Só que o da Bimboc Eu tenho quase certeza Porque eu vi o vídeo Do Mano Jobs Em que ele faz um Um vídeo de análise Do modelo da Bimboc Sendo branco Tenho quase certeza Que é o mesmo produto Aí é aquele típico Caso de Produto genérico Em que a empresa As empresas vão lá Busca o produto Estampa a marca E revende É uma prática comum Que eu até esqueci o nome Mas é o mesmo produto Então pra mim ter 100% de certeza O que que eu fiz Comprei também Um da Bimboc Que tá pra chegar Por que que eu comprei Esse da Bimboc Depois que eu peguei Esse daqui Porque uma que eu queria Já comprar Da marca Bimboc Só que eu não comprei Porque lá Direto pelo site É mais caro Até porque eles Não comercializam No Aliexpress Não sabia direito A política de declaração De preço deles E tinha um frete Então ficou inviável Pra mim Só que pra minha Grata surpresa Eu recebi um e-mail Da Bimboc Que eu tinha falado Que eu tinha canal No Youtube e tal E eles me ofereceram Desconto generoso Pra mim tá adquirindo Qualquer produto lá na loja Pra mim tá fazendo review Depois mandar pra eles O vídeo Então o que acontece Eu vou tá recebendo A versão branca Da Bimboc E aí sim Eu vou fazer uma constatação Se Eu vou ter 100% de certeza Se são os produtos Se são produtos Iguais Mudando apenas a marca Né Então Deixa eu apertar aqui Pra iniciar Esse joguinho Ele é um pouco moroso Nesse início aqui Que fica essas Essas mocreiazinha Aqui falando um pouco Né Demora e tal Então pessoal Eu curti demais Muito bom Esses Os botões aqui Os botões são Deixa eu acender aqui Essa luz aqui Eu acho que vai dar uma melhorada Melhorou só Clareou um pouco aqui Mas aqui ficou Um pouco Um pouco escuro Mas tá bom Dá pra vocês Dá pra vocês terem noção Esses botões aqui São maiores A membrana aqui As borrachinhas aqui São boas Né Porque o clique aqui Do Você percebe que é legal Os de ombro aqui Também Muito Muito bom Aqui ó O O clique deles aqui Ó Que legal É que eu não sei Se o celular vai focar Deixa eu ver aqui Aí focou Tá vendo Ó o clique deles Bacana Pra caramba É suave Diferente desses aqui Por exemplo Esses aqui São clicáveis Ó Escutaram o barulho Só que esses aqui Esses botões aqui Por exemplo Eles não são botões Pra estarem sendo Apertados direto Né É mais esses aqui Os botões A, B, X, Y Né Esses aqui de cima Aí Aí por isso que esses Tem as borrachinhas São diferentes Né Então Deixa eu já colocar aqui Pra vocês verem Vamos 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 Para de falar Ô louco Toda vez que começa esse jogo É assim Essa demora Né Então Tá aqui ó Pronto Ó Funciona Perfeitamente bem Tá vendo Eu estou até surpreso Pessoal Porque um controle desse aqui 200 Agora inclusive Tá 214 reais Com frete grátis E devolução grátis No caso Eu paguei pelo frete Na época que eu peguei Esse meu aqui Tá vendo Então funciona super bem Né Vai ter Vai ter Teste aqui Que eu vou estar fazendo Primeira mão aqui Nesse vídeo Então É A gente já vai ver Se vai aparecer Algum ponto negativo Porque por enquanto É só ponto positivo Pessoal A função de Deixa eu ver aqui Ó Conforme havia falado Eles funcionam fora Fora do Nintendo Desacoplado do Nintendo Switch Coisa que o Hora Split Pad Pro Não é possível Porque não tem bateria Então está aqui Já estão fora Já tirei Aí se clicar aqui Vamos ver Já reconheceu Só que tem um porém Aqui Foi desativada a função Sensor de movimento Só estava funcionando Quando ele estava acoplado Ao tablet ali Está vendo Ó Não Não estão funcionando Não sei se é Porque tem Que tem a pecinha Porque tem a pecinha Que encaixa aqui Tipo essa pecinha aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver se o meu está fácil Aqui Essa pecinha aqui Só que o que acontece Nos modelos da Da Bimboc E da NYXI É exatamente Essa pecinha Sem isso aqui Até porque Esses controles já são Essa peça aqui Então o que acontece É só essa peça Aí eles funcionam Fica bacana Já esse modelo aqui Eu vou estar deixando O print aí Para vocês verem É um modelinho Um pouquinho diferente Mas é a mesma Na essência É a mesma coisa Né Então não sei se Precisa ter esse negocinho Para funcionar Mas ó Aqui não está funcionando Está vendo O sensor de movimento Só quando coloca lá de volta Então aqui pessoal Ó Já aproveitando Já vou passar aqui Pelo controle de brilho Do LED aqui Do analógico E Da Do controle de 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 intensidade Da vibração Logicamente Vocês não vão perceber Com relação a vibração Mas o LED Vai dar para vocês Terem uma noção Quer ver ó Tem que segurar Esse botão aqui ó Esse botãozinho aqui E aí Segurar aqui ó Ó Ficou mais forte Mais forte Mais forte E mais fraco Conforme ele vai aumentando A intensidade Do brilho Do LED Ele vai aumentando A vibração Então no caso De cheiro mais fraco aqui Então ele está Com a intensidade De vibração Mais fraca E eu jogo assim Com essa configuração E é Top Bacana pra caramba Eu gosto Da vibração Nessa configuração Que está também E o LEDzinho Às vezes eu desligo E às vezes eu deixo ligado A minha filha Ela já curte Ligada assim E aí tem várias configurações Quer ver ó Inúmeras configurações De LED Deixa eu ver aqui ó Vamos ver se aqui Como ele muda Eu acho que aqui Ele está mudando né A impressão minha Ele está Está girando ali Não sei Eu vou dar dois clips Pra ver É porque Sinceramente Eu não Mexi Nessas configurações De Nessas configurações Do LED Aqui né Ó Acho que está tipo Um laranja né Vamos ver se vai mudar Aí mudou pro Amarelo Aqui ele vai alternando As cores né De forma intermitente Ó Já aproveitando É Dando uma passada Mais detalhadamente É que o O celular aqui Não está ajudando Essa porcaria Mas só Pra vocês terem uma noção Da qualidade Está vendo Ó Isso aqui Eu não sei Se nos Joy-Cons Originais Esse 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 Trilho aqui É de ferro Coisa do tipo Mas isso aqui Está parecendo de plástico Mas só que Até o botão aqui O clique desses botões aqui É igual São iguais né Dos Joy-Cons Originais Tem essa textura aqui Muito top Eu gostei E aqui são os botões De De ombro Ó O clique deles É igual esses aqui ó É igual esses botões aqui ó Já esses aqui Ó São clicáveis Não tem aquela borrachinha Membrana né Então pessoal É bacana Curtir pra caramba Legal demais Deixa eu ver se tem mais Alguma outra coisa Que eu preciso Passar pra vocês Ah Vamos ver aqui Que é o D-Pad Também é legalzinho ó O D-Pad Também é macio Macio pra caramba Deixa eu configurar Pra ficar igual o outro ali Vamos ver se vai ficar igual Vamos ver se vai mudar Será que tá alternando Tá É que aqui tá um laranja Aqui pelo celular Pelo vídeo Não dá pra ver direito Aí ó Alternou pro amarelo Beleza Então tem Tem essa opção de turbo Aqui né Esse botão aqui ó Aciona Tem um botão Eu acho que é esse aqui Que aciona o Tipo assim Você quer Ficar apertando um botão Por exemplo Ficar apertando direto Esse botão A aqui Um monte de vezes É pra você não tá assim Você aperta aqui Aí já era Quer ver ó Eu vou fazer Esse teste aqui Eu lembro que eu fiz No vídeo de Unbox Por exemplo Ó Eu vou clicar aqui Eu vou clicar aqui Nesse de cima aqui ó É que na verdade Ele parece que tem um M né É um M E o de baixo aqui é um T Então vou apertar Nesse que tem um M Que é o de cima E vou apertar Esse daqui ó Vamos ver o que acontece Não aconteceu nada Vamos fazer de novo Nada Deixa eu ver se é o de baixo Ah é o de baixo É o próprio É o É o próprio botão de baixo aqui Que controla os LEDs No caso do analógico Que Que aciona essa função Tá vendo ó Eu cliquei Com esse botão Eu apertei ele E em seguida Selecionei A opção aqui Da direita Aqui do D-Pad Aí ele fica assim ó Tá vendo ó Deixa eu tirar aqui Pra ver ó Vou apertar ele de novo Parou Tá vendo Ah Esse botão aqui de cima É pra fazer o remapeamento né Esse aqui Então no caso Por exemplo É Eu vou colocar aqui No Pior que no Pokémon Não vai dar Deixa eu colocar outro joguinho aqui Rápido Ah vou colocar aqui ó Pronto Esse Metal Slug aqui Vou abrir ele aqui Enquanto ele abre Eu vou Vou comentando mais um pouco A respeito Do produto Então pessoal Olha só Vale super a pena Eu por enquanto assim Não sei Quanto a durabilidade Né Se São duráveis Pelo menos pra mim É porque assim Tem vários perfis né De jogador Tem aqueles que Tem aqueles que Destrói Controles né E tem aqueles que E tem aqueles que O controle dura Na mão da pessoa Pra sempre Eu por exemplo Os meus Xbox Que eu tive Vendi Todos eu vendi Com os controles originais Então E já tem gente Que tipo Não chega nem na metade Da vida do console Já tem que trocar De controle Porque a pessoa É destruidora mesmo De controle Então pra mim Eu acho que vai durar bastante Com relação a peso Né Que é super importante Principalmente se criança For jogar Ele é leve É quase É quase O mesmo peso Dos Joy-Cons aqui Então É um portátil Igual a Nintendo Switch Que não é tão leve Assim Se você coloca Os Joy-Cons pesados Principalmente pra criança Pode Pode pesar pra ela Com o tempo Né Então já Eles aqui São levinhos Deixa eu apertar aqui Pra ver Tem que colocar crédito Eu lembro que no fliperama Colocava a ficha E tal Vai fazer o barulhinho Opa Cadê 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 Ô caramba Calma aí pessoal Que eu não sei como é que Não sei como é que Inicia isso aqui não Ai meu filho Aê Tá aqui enfim Ó Beleza Esse aqui Eu vou ver qual Que é o botão Que atira Ah essa aqui ó Ó O Y Atira Então Eu tenho que ficar Clicando Porque não é uma Tipo uma metralhadora Que segura E ele fica atirando Então é uma É uma pistola Por exemplo Ó Aí tem que ficar clicando Ó Aí eu vou segurar aqui Cadê Segurar esse botão Aqui de cima Vamos ver E vou apertar o Y Ah pronto Tá aqui ó Na verdade é o botão de baixo Olha lá Ó Deixa eu apertar de novo É o botão de baixo Eu tô me confundindo Porque o botão de cima aqui É só pra remapeamento né É igual eu falei Remapeamento de botão Então Ah na verdade Eu Eu tô Tô me confundindo aqui Porque Eu quero mostrar Essa função aqui De mudar né O botão também Além de Na verdade Dá pra mostrar As duas funções Aqui nesse Nesse teste aqui Então a primeira Foi de 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 manter aqui Ó Quer ver ó Ó Aí pronto Ó Eu segurei o de baixo E apertei o Y Que é o que atira Aí ele trava Né É como se o botão Tivesse travado Tá vendo E agora eu vou trocar Na verdade Vou remapear o Y Pra esse botão aqui ó Na verdade Ele já tá Num teste que eu fiz Ó Tá vendo ó Ó Ele já tá Vocês estão percebendo aí ó Ó Então ele já tá Então é isso Viram que bacana Top Outra coisa que é Legal no caso Do Nintendo Switch Dá pra fazer um Frankenstein Olha isso Então pessoal Quem tiver afim De participar do grupo Do canal Lá no WhatsApp Eu vou tá deixando O link aí Participem lá Mas peço que Sejam compreensível A ponto de não arrumar Confusão E tudo Porque lá é Vai ter Mulheres Crianças Entendeu E não é bacana Arrumar confusão Então por isso Eu volto a repetir Evitem Assuntos de política Futebol Religião Essas coisas assim Que sempre dá Desentendimento Então tá aqui ó Ó Ó Jogando com Jogando com Frankenstein Olha isso Ó Ó Cadê Vamos filho Ah Agora não funcionou Então deixa eu fechar Esse jogo aqui Vou colocar outro aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos colocar aqui O Zeldinha Colocar o Zelda Então E aproveitando Enquanto inicio o jogo Aqui Pra quem não é inscrito Fique à vontade Se quiser se inscrever Ah é por isso Não tá funcionando Tava Tava Não tava conectado Os controles É aproveita Pra se inscrever Ativa o sininho Pra não perder Os próximos vídeos Até porque Eu vou tá Tá fazendo bastante É Comparativa A respeito desses Joy-Cons E esse daqui Quem tiver interesse Pode ver que tá funcionando Tá perfeito Eu quase não utilizo Tô utilizando só pra fazer Mais esses reviews E tudo E como eu comprei O da Bimboc Que é um modelo branco Eu vou fazer vídeo De comparativo Mas vou ficar com O modelo da Bimboc E esse aqui Eu vou estar vendendo Então pra quem for do canal Tiver interesse Eu vou tá fazendo Um precinho bacana E E também vai ter vídeos De jogo Comprado no Aliexpress Por exemplo Eu comprei o Super Mario 3D World Já chegou aqui no Brasil E comprei também O Animal Crossing Né Então tá pra chegar Esse não chegou ainda no Brasil Então vou tá fazendo Vídeo de review Chegou certinho E tal A versão Qual que é O rótulo ali A embalagem Né Ó Olha só o Frankenstein Isso que é o legal Do Nintendo Switch Dá pra fazer Dá pra usar Controles diferentes Olha esse aqui Por exemplo E o bacana É que Ele reconhece Até a cor Dos Joy-Cons Originais Beleza Original Aí ó Ele reconhece Tipo branco Agora vamos pegar O Do Tirar aqui O O Controle alternativo Quer ver? Olha lá É tipo um cinza Né? Um preto Bacana Já reconheceu Ah Outra coisa legal Por exemplo É Aproveitando pra fazer O teste aqui Espera aí O Rory Split Pad Pro Ele não tem Essa capacidade aqui Se a tela Tá desativada Não Primeiro que Ele já nem vai funcionar Fora do Nintendo Switch Né? Desacoplado Porque ele não tem Bateria Já esse daqui Ele funciona Quer dizer Eu vou fazer um teste Em primeira mão Agora né? É pra funcionar Vou clicar uma vez Vamos ver o que acontece Acontece nada Não ativou a tela Que tá em modo repouso Vamos ver Dois cliques Não Então vou apertar E segurar Pra ver Acionou Ah pronto Tem que apertar E segurar Brevemente Tá vendo? Aí ele vai Ó Reconheceu Beleza? Agora Tá sem áudio Porque eu deixei o switch No Deixei o switch No mudo Agora vamos ver Se ele reconhece Esse daqui Porque Por exemplo Esse aqui reconheceu Apertei esse botão aqui Reconheceu Agora esse daqui Por exemplo Eu clico Nesses botões Aqui Ele não acende A luz Tá vendo? Não dá Sinal de vida Nem esse botão Aqui também Que é o de print Ah pronto Acho que era o de print Ó Já reconheceu Então pronto Mesmo fora Do desacoplado Do Nintendo Switch Eles vão Funcionar assim Tranquilo Perfeito Tá vendo? Então assim pessoal Tendo em vista Que um Joy-Con Um par de Joy-Con Original Tá em O que? Em torno de Esses dias Tava tendo promoção Na Casa Bahia Eu acho que tava 300 reais 290 Ou foi 300 reais Alguma coisa assim Ainda assim É caro Aí você pega um produto Desse aqui Que nem agora Né? Não sei no momento Que eu tô gravando Esse vídeo Mas um dia atrás Eu entrei lá Na loja deles Lá Tava 215 Com frete grátis E é bem Mais ergonômico Tem essas Featurezinha aqui De LED Aqui no analógico Muita gente Acha besteira Né? É firulinha Mas muita gente Vai curtir É... O analógico aqui É bom Pra quem não curte O analógico Do... Do... Os Joy-Cons originais Igual eu Esse aqui Ó o curso dele Ó Macio Tá vendo? É diferente O clique dele Ó O clique Que não me passou Muita impressão Não me passou Aquela impressão De qualidade Parece aqueles Controles Xigling Sabe? Mas... Agora olha o Do Switch Por exemplo Ó E ele não gira Tipo macio Parece que ele tem Umas... Uns dentinhos Umas engrenagens Sabe? Não é legal Não é bacana Quem tem o Switch Sabe Sabe do que eu tô falando Já esse aqui não Ó É macio Assim como O do Xbox O do Playstation O do próprio Pro Controller Da Nintendo Então é bacana Pessoal Curti Realmente Valeu a pena Não tava valendo a pena Pra mim Devido a taxa Mas aí me reembolsaram Pô Tô feliz da vida Aproveitei pra comprar O da Bimboc Onde eles me ofereceram Um desconto bacana Pra mim tá fazendo review Aí pra vocês E aí o da Bimboc Eu vou ficar com ele E esses aqui Tá na caixa Tudo certinho Com cabo Tudo Pode ver que tá Tá zeradinho E eu vou tá passando Pra frente Quem tiver interesse É só deixar Deixar nos comentários Aí Mensagem Que na medida do possível Eu leio Ou participem lá Do grupo do canal No WhatsApp E no Facebook Também tem grupo lá E quanto a bateria Antes que eu me esqueça Eu não pude testar Fora ainda Do Nintendo Switch Até porque eu não joguei Com eles Fora Bastante tempo Fora Desacoplado Do Nintendo Switch Só joguei Com eles aqui Inclusive vou até Colocar aqui Eu já até acostumei Pessoal Que esse visual aqui Esse visual aqui deles Ele fica um pouco maior Fica Mas Eu até me acostumei Já Eu acho que fica bacana Ficou Ficou muito legal Muito legal No geral assim Curti Eu curti Respeito quem Às vezes vai aparecer Alguém que tem aí Que teve problema Que a experiência Não foi tão boa Né Mas eu curti Do jeito assim E tal O da Rory É maior um pouco Aqui pelo que eu vi Né Pelos vídeos que eu vi Ela é um pouco maior Esse aqui Eu já achei mais bonito E eu acho Eu acho que é só isso Espero que vocês tenham curtido De verdade Deixe um like Quem não é inscrito Compartilhe o vídeo E se inscreva Também Ativa o sininho Para não perder As notificações Dos próximos vídeos E é isso Beleza? Se tiver mais alguma dúvida Algo relacionado Ao Ao controlinho aqui Só escrever nos comentários Que eu leio sempre Na medida do possível Beleza? Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau